A gente trouxe aqui um trecho do discurso da Magda Chambriar. Débora está aqui comigo porque eu quero, Débora, contigo conversar um pouco sobre as expectativas do mercado. Por mais que a Magda já estivesse no cargo, essa foi apenas a cerimônia que oficializou o comando dela na Petrobras, ela trouxe ali uma série de declarações no sentido de que Petrobras vai estar alinhada com o que quer o governo. E justifica, olha, o governo é o maior acionista da empresa e por conta disso temos que estar alinhados. Mas o ponto é, inclusive falava com o Pedro Duran mais cedo, equilibrar isso. O que quer o mercado, a expectativa do mercado, a Petrobras rentável para o mercado e o que quer o governo Lula. Pois é, é uma decisão difícil e quem está nessa posição tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? No bom palavreado popular tem que ter um jogo de cintura muito grande, Carol, para poder conseguir equalizar. Mas já fica muito claro pelas falas da Chambriar, inclusive, durante a posse dela, que ela vai estar, sim, alinhada ao discurso e ao que espera o governo da União, como ela mesma disse, maior acionista da empresa, da companhia nesse momento, que é a celeridade na questão do investimento na companhia. E isso ela deixou muito claro. Isso era cobrado do Jean Paul Pratis, o presidente anterior, essa celeridade em reinvestimentos, em geração de emprego, em pautas, inclusive, que o mercado considera que não seja rentável, que não é rentável, porque lá atrás não foi rentável para a companhia e trouxe prejuízo, e a retomada de alguns desses fatores. A Magda deixa isso muito claro e é o ponto de alerta e realmente de cautela do mercado, é justamente esse alinhamento com o governo. A partir do momento em que vai deixar de lado ali os interesses dos acionistas no geral e colocar somente em pauta o interesse do governo. Essa é a grande cautela do mercado. Por exemplo, em relação à exploração da margem equatorial, o mercado acredita que isso pode ser realmente um grande e forte gerador de caixa da companhia, pode ser positivo. A empresa que tem anos de experiência de extração nesse tipo de situação da margem equatorial, de postos ultraprofundos, eles acreditam que isso possa ser benéfico e que a companhia tem experiência para poder fazer isso sem prejudicar o meio ambiente. E ela deixou claro no finalzinho da fala dela ali, que vão rever essas questões de licenças ambientais, que tem sido o grande gargalo dessa questão da margem equatorial. Mas, de novo, reforçando o posicionamento e o interesse da União, que é maior acionista da empresa. Então é isso que a gente pode esperar a partir de agora, a partir desse momento, aliás, de um mês para cá. Isso já ficou muito claro. Existe sim um risco no mercado e uma cautela em relação a isso, porque a gente sabe que toda vez que a gente fala de interferência na Petrobras ou qualquer outra estatal, Carol, isso não é muito bem interpretado. Não teve um bom histórico disso lá no passado e o medo do investidor é que isso retome nesse momento. Débora Oliveira, daqui a pouquinho está onde a Débora? No CNN Mercado, já trazendo para você um pouco da expectativa para o dia de hoje. Valeu, Débora. Até mais.